Vamos falar aí das 5 principais teorias do Stephen Crashing que eu tenho na cabeça A teoria do monitor A teoria da decisão entre aquisição e aprendizagem Tem essa segunda Tem a teoria da hipótese natural A teoria do affect filter Então vou falar dessas 5 hipóteses do Stephen Crashing Então pra começar, vou falar da diferença entre aquisição e aprendizagem Se eu falar pra você, se eu falar pra você, por exemplo Memorize 10 mil, 15 mil palavras de um idioma Vai ser as palavras mais comuns desse idioma Eu coloco lá uma lista De alguma forma você conseguiu decorar essas 10 mil palavras Se você pedir pra essa pessoa conversar no idioma Ela não vai conseguir conversar Isso é interessante Ela consegue lembrar do significado Ela pode até falar a palavra, mas não consegue utilizar aquilo lá dentro do contexto Pra você realmente adquirir o idioma, não basta você aprender Então isso é uma coisa um pouco estranha Porque muita gente pode fazer aulas de gramática, de vocabulário Tá lá memorizando o vocabulário Tá memorizando regras gramaticais pra montar as frases Então eu vejo muitos vídeos por aí que ensinam que de certa forma o idioma funciona dessa forma Você aprende estudando o idioma em si E dessa forma Quanto mais você aprende sobre a estrutura linguística do idioma Isso teoricamente Nem teoricamente é correto isso, na verdade Mas isso é suposamente Ou seja, supostamente iria te ajudar a aprender o idioma E na verdade não, certo? O que vai fazer você adquirir o idioma é aquisição Esse termo de aquisição faz parte da teoria de Non-Tronsky Não da teoria do Steve Krashen Porque quem que fez a primeira decisão entre aquisição e aprendizagem foi Tronsky E Krashen, ele meio que é baseado nessa teoria de Non-Tronsky Ele aplicou isso pra teoria de aquisição de segunda linguagem Que não é a mesma coisa que a teoria de aquisição de linguagem Então ele é segunda linguagem e primeira linguagem, ok? Então a primeira linguagem é assim como todas as crianças aprendem um idioma Então qualquer teoria do Steve Krashen É simplesmente a mesma coisa que se aplica para todas as crianças Se aplica para os adultos também Se a criança em 5 ou 6 anos consegue adquirir um idioma Realmente a base de um idioma muito bem A gente consegue fazer isso também num segundo idioma A questão é a seguinte Não existem atalhos pra você adquirir o idioma Você pode usar técnicas que supostamente podem aumentar a efetividade no estudo Ou aumentar a quantidade de estudo Só que não tem como você ultrapassar o limite biológico da aquisição de linguagem Porque você pode aprender muito sobre idioma E mesmo assim não ser capaz de usar esse idioma de forma intuitiva Até mesmo PHDs em gramática Que falam um idioma como segunda linguagem Cometem erros de gramática E até mesmo o próprio nativo Que independente de quanto que ele tenha de exposição nessa linguagem 30, 40 anos de estudo Se estuda linguística, literatura Provavelmente a linguagem dele vai ser mais precisa Vai ser mais complexa Mesmo assim ele vai cometer erros grosseiros Porque desrespeitando a gramática que ele aprendeu Porque não foi adquirido muito bem aquilo Ou a gente pegou um hábito de ouvir pessoas falando errado Começar a falar errado também Eu, por exemplo, eu percebo que eu falo algumas coisas com plural errado Porque eu peguei mania de falar com plural errado Mesmo que eu saiba que está errado Eu consigo perceber isso quando eu estou monitorando Quando eu estou editando, certo? Quando eu edito meus vídeos Eu estou fazendo monitoramento Essa que é a teoria do monitor do Steve Crash Certo? Então, primeiro o que acontece? Essa é a hipótese do monitor Primeira hipótese É a distinção entre aquisição e aprendizagem O que é aquisição? Aquisição é você aprender o idioma Mas não sobre o idioma Então, é você estudar pelo idioma Mas não estudar sobre o idioma Então, como é que funcionaria isso? Basta você entender conteúdo em inglês Ou qualquer idioma estrangeiro Que você, ao você compreender Isso se conecta com coisas que você já tem Isso associa com seu conhecimento prévio O que significa isso? Quando você compreende Você está conectando uma informação nova Com algo que você já sabe Isso que significa compreender Ok? Então, quando você faz isso A memorização ocorre de forma natural Mesmo se você não estiver focado em memorizar Ela ocorre sem você perceber Isso seria como se fosse um videogame Quando um jovem está jogando videogame Ele está experienciando o jogo Só que ele não está percebendo A quantidade de informação que ele está adquirindo Através desse jogo Que é uma quantidade enorme de informação Subconsciente Subconscientemente Isso que tem que levar em consideração Então, observando Que nós temos 200 milhões de brasileiros Que não tem quase nenhum conhecimento da gramática Consciente da gramática Mas todos eles são capazes De falar com a gramática Precisa o suficiente para ter comunicação Isso não significa que a pessoa seja perfeita Assim como eu não falo perfeitamente Mas de acordo com a quantidade de exposição Que eu tive no português A quantidade de compreensão que eu tive no português Consigo conversar em português naturalmente Sem saber da gramática do português Então, a mesma coisa foi com o inglês Então, eu apliquei o mesmo princípio Para o inglês Não sei absolutamente nada A respeito da gramática do inglês E com a quantidade de estudo que eu tenho Eu sou capaz de falar fluentemente no inglês E com uma certa precisão Não tanto quanto o português Mas eu consigo É o suficiente para me comunicar Com a precisão e uma fluência relevante Vamos assim dizer Que é o suficiente para muitas atividades E é satisfatório Para muitas coisas que eu preciso fazer Para os meus objetivos Para estudar fora Para fazer aula online Para comunicar com pessoas Com nativos ou não nativos Que falam inglês Grande parte da população do mundo Na verdade é não nativo Que fala inglês Ou seja, tem mais pessoas Que falam inglês como segundo idioma Do que pessoas que falam inglês Como primeiro idioma Então, isso é uma coisa interessante A hipótese da ordem natural O que é a hipótese da ordem natural? Se você está compreendendo o idioma A medida que você compreende A quantidade de compreensão do idioma Faz com que você cometa cada vez menos erros Ou seja, você tem uma linguagem mais precisa com o tempo Você vai aumentando a compreensão Quanto mais você compreende frases no idioma Quanto maior a quantidade de frases que você compreendeu no idioma Maior a quantidade de palavras que você compreendeu no idioma Menor vai ser a quantidade de erros que você comete nesse idioma E quais erros que vão acontecendo com o tempo É algo previsível, certo? Então, se um falante de russo está aprendendo inglês Vai ter alguns erros que ele vai cometer mais Do que um falante de português aprendendo inglês, certo? Então, você tem uma ordem natural diferente Dependendo do primeiro e do conhecimento prévio De cada pessoa Dependendo do primeiro idioma que a pessoa tem O que percebe-se é o seguinte Se você pega estudantes durante 5 anos No primeiro ano, eles cometem tal quantidade de erros E são exatamente os mesmos erros, ok? No segundo ano, eles vão cometendo menos erros Então, usam uma metodologia de análise de erros Ao longo de 5 anos E mais ou menos assim que seria uma boa média Então, 1, 2, 3, 4, 5 anos Você percebe que 5 anos eles cometem muito menos erros Do que no primeiro ano, ok? Então, a gente sempre olha a aquisição de um idioma Ao longo de anos, ok? Porque a aquisição da primeira linguagem ocorreu ao longo de anos E da segunda linguagem também ocorre ao longo de anos As regras que as pessoas cometem Os erros gramaticais que as pessoas cometem no terceiro ano É mais ou menos equivalente Dependendo de qual que é o primeiro idioma que a pessoa sabe Então, quem é falante do francês vai cometer erros diferentes De quem é falante do espanhol ou do português Quem é falante do japonês vai cometer erros diferentes Então, a gente percebe isso, né? Quando um gringo tenta falar português O americano vai cometer alguns erros a mais O japonês vai cometer outros erros Você não adquire o idioma quando você estuda sobre o idioma Você adquire o idioma quando você entende esse idioma Então, é só você entender É a única coisa que você precisa fazer Então, você não precisa estudar sobre o idioma Você precisa estudar pelo idioma Ou seja, você tem que ler coisas Tipo, aprender sobre história, sobre filosofia Sobre tecnologia Pega seus interesses Assiste séries Ou mesmo ler ficção Então, não precisa você estudar o idioma em si Todas as aulas aí que tem espalhadas pelo YouTube Na verdade, não vão ajudar muito Você pode usar como tópico O aprendizado de idioma Mas não é o aprendizado de idioma Que causa a aquisição de um idioma E é claro que isso causa muita controverso Porque vai de contra o emprego De muitos professores de inglês Que aprenderam que tem que, de certa forma Explicar fragmentos do idioma Para ensinar o idioma Certo? E é isso aí É ensinado Ou, enfim Eu não vou entrar aí na parte da discussão Que isso causa Mas Há uma certa controverso Porque Por mais que você tenha muita gente Querendo discordar disso daí Não tem como você evitar a verdade Com acesso à internet Muita gente está adquirindo idioma Sem precisar aprender sobre o idioma Então Como tem muita gente passando pelo mesmo processo Isso está sendo muito difícil de ser rebatido Então Tem alguns professores Como a Karina Fragoso, por exemplo Que não é muito a favor da teoria do Steve Krashen Mas Porque isso vai contra o emprego dela E também muitos professores nem comentam do Steve Krashen Preferem nem falar dele Então Eu vejo que Há uma bastante controverso a discussão Porque você não consegue evitar a verdade Então Você percebe que é assim que funciona E isso vai contra O que a indústria de idiomas oferece como produto Então É a hipótese da ordem natural Que eu já comentei aqui Você percebe que tem uma ordem natural Em que você adquire as regras gramaticais de um idioma Tudo que existe no idioma De acordo com a quantidade de tempo que a pessoa estuda De acordo com a quantidade de compreensão que a pessoa teve também Então a gente tem que focar aí na quantidade de input Nossa, quantas horas Quanto quantidade de texto Quantidade de áudio A pessoa realmente fez E quanto que ela compreendeu disso Porque na verdade O que faz você memorizar Na verdade tem a taxa de compreensão É Ah, eu compreendo 90% do material Ou 99% É isso que realmente define Se você aprende ou não Na verdade não O Steve Krashen diz que Na verdade Você aprende o idioma Quando você tem Compre e recebe o input E tem algo que é Slightly higher Em compreensão Ou seja Que é levemente mais Difícil de você compreender Ou seja Se você pega um material que é 100% compreensível Você não tem tanto resultado Porque tem pouco desafio Isso é quase que Uma lógica Porque se você for pra academia E só puxar peso leve Você não vai desenvolver os seus músculos Então Isso daí é uma coisa que Meio que lógico Você precisa pegar o peso Cada vez mais pesado com o tempo O que seria melhor? Um material Onde você entende 99% Ou material que você entende 90% Na verdade O material que você entende menos 90% Certo? Porque vai fazer Vai te desafiar A aprender mais Algo que tem Um pouco de Conteúdo Que você não compreende bem Então Se você pega Se você já consegue compreender Por exemplo Vídeos no Youtube Regulares E você pega uma obra de ficção E você entende menos Você vai aprender mais Lendo uma obra de ficção Porque você entende menos daquilo E aquilo você vai aprender Mais coisas novas Através desse tipo de material Então Tem a taxa de compreensão Tem a quantidade de compreensão E tem a quantidade de material Ou seja Então O que vai realmente fazer você aprender? A quantidade de compreensão Que você teve no Youtube Então Tem gente que leva o extrema também Nossa Estou entendendo Só 10% do material Que eu estou estudando E ela lê muito rápido Escuta rápido pra caramba Não está entendendo quase nada Então Aí O que vai acontecer? A quantidade de compreensão cai A taxa de compreensão cai E a quantidade de compreensão também cai Então A gente tem que fazer um Realmente Tem que pensar muito bem Que tipo de material Que é o mais adequado Então É aquilo que está dentro da sua compreensão Mas é levemente mais incompreensível Do que algo que é 100% dentro da sua compreensão E coisas que são muito compreensíveis Você vai ter uma quantidade de compreensão muito baixa Mesmo que você leia 100 livros Então Por exemplo Vou te dar um exemplo Pra ficar mais claro Vamos supor Que você leu 10 livros E entendeu 100% desses livros Você teve 10 pontos de ganho Então Ou você pegou 100 livros E entendeu 10% de cada livro Então Acredito que Não é 1% Ah não 1% de cada livro 100 livros 1% de cada livro Aí o que vai ser? 10 pontos de ganho Ok? Esse aqui é o extremo Vamos supor Que você Pegou E tipo Você Pegou 50 livros E entendeu 50% Metade desses livros Aí você teve 25 pontos de ganho Ok? Então essa que é a diferença Não é você ler excessivamente Ou você ler muito lentamente Entendendo 100% Alta taxa de compreensão Mas quantidade de compreensão mais baixa Certo? Então tem muitas nuances aí De como você faz Pra aplicar essa teoria A hipótese do monitor É basicamente O que eu faço Quando eu edito vídeo Por exemplo Eu falo em português Ou quando eu gravo vídeo Em inglês também Ou em português Tanto faz E quando eu vou Lá pro editor de vídeo Vejo minha própria gravação falando Eu percebo Nossa Eu cometi um erro aqui Então eu já quero corrigir Aquele erro Naturalmente Então Quando você tem essa Essa ânsia De você querer corrigir Quando você comete um erro E logo depois você Pensa Nossa Eu cometi um erro agora Vou tentar me corrigir Em tempo real Eu faço isso direto Muito mais em inglês Do que em português Mas Quando você faz isso Você está monitorando a linguagem Você tenta Usar o seu conhecimento Às vezes Do que você estudou Sobre gramática Mas você não adquiriu ainda Então Dessa forma Você pensa demais Na gramática E não pensa muito No significado Então Essa é a teoria do monitor Então A teoria do input É mais ou menos redundante Com a distinção Entre aquisição e aprendizagem Então Você aprende Pela quantidade de compreensão Então Não é Pela taxa de compreensão Se você entende 100% do material Não importa Quer dizer Você tem que entender Alguma coisa Do que você está lendo E ouvindo Não precisa ser 100% E é até bom Que não seja 100% Porque se for 90% Que você entende Então Aquilo é um pouco desafiador Desafiador o suficiente Para você aprender Coisas novas Se você sente Que está muito confortável Com o material Você pode tentar Colocar algo mais difícil Para conseguir aprender Mais coisas Mas isso não é obrigatório Mesmo com material Super simples Você vai adquirindo o jogo Ok Mesmo se você entende 95% Vou supor E tem o Affect Filter Hypothesis O que significa O filtro afetivo Que tem a ver Com as emoções Então Quando você se sente estressado Quando você está Em uma sala de aula O professor fala Para você Não ser tímido E começar a falar inglês Você vai se sentir estressado E por causa disso Você vai filtrar O seu output Quando você produzir E falar E o seu input Quando você entender O que as outras pessoas Dizem para você Ou o que você Entende de texto Alguma coisa assim Em uma prova Com alta pressão E você tem que entender O texto Então você vai compreender menos Então De acordo com as suas emoções Você filtra O input E o output Aí o que eu percebi Conforme eu ia falando De tanto eu falar Eu estava me filtrando menos Esse que é o grande ponto Então Muita gente acredita Que falar Ajuda você a adquirir o idioma E de fato Não Não ajuda Você a adquirir o idioma Falar mais Escrever mais Não ajuda você A falar Ou escrever melhor Isso é uma coisa Meio louca De se pensar Mas Aí você pensa Não, mas isso é contraditório Porque eu falo sozinho Eu escrevo sozinho aqui Quanto mais escrevo Quanto mais eu falo Parece que vai ficando Cada vez melhor E na verdade O que está acontecendo É que você Está se filtrando menos Então Quando você está Assim Você tem uma reunião E Você não se prepara Para essa reunião Você não tenta falar Um pouco antes Dessa reunião Ou ler alguma coisa Ou escutar alguma coisa Ou falar alguma coisa Enfim Ou conversar Ou mesmo Se você já começa Uma reunião Mas No começo da reunião Você está frio Aí com o tempo Você vai ficando cada vez melhor Por que isso acontece? Porque no começo Você está se filtrando E com o tempo Você vai tirando os filtros Você vai se acostumando A falar cada vez mais Então você vai De acordo com a emoção Você vai permitir Falar um pouco melhor Com o tempo Então é isso que acontece Então Isso é uma coisa engraçada Você não se filtra tanto Você não se monitora tanto E isso sai mais naturalmente Mas você só é capaz Mas você só é capaz de falar Escrever naturalmente Depois que você fez A quantidade de compreensão Necessária Para você aprender um idioma Aí a comparação Que eu faço É a seguinte Quantos anos você tem De aprendizado no português? Porque eu devo lembrar Que você está adquirindo português 24 horas por dia Por toda a sua vida Então desde que você nasceu Você está adquirindo português Se você tem 20 e poucos anos 30 ou 40 e poucos anos Eu conto só por décadas Então você pode estar Com 20, 30 ou 40 anos Aprendendo o português Por exemplo Então quanto que é 10% de 20, 30 ou 40? Aí vai ser 2, 3, 4 anos Então essa seria a média 10% do que você faz Que você fez Na sua língua nativa Serve para você aprender Uma língua estrangeira Ok? Você vai falar Mas não vai falar Da mesma forma Que na sua língua nativa Porque você teve 20 anos Aprendizado português Se você teve 2 anos Aprendizado no inglês Não vai ser da mesma forma Porque você teve 10% de aprendizado Do que você teve em português Mas eu estou contando por anos Eu não estou contando Pela quantidade de compreensão mesmo Porque em português Você esteve 24 horas Imerso no idioma Desde que você nasceu Em inglês Ou em outro idioma Que você está aprendendo Você não esteve 24 horas por dia No aprendizado desse idioma Ok? Então por causa disso Vai ser ainda menos Do que 10% Só se você dedicar muito tempo Realmente todos os dias Para aprender o idioma Numa intensidade alta E bem focada de estudo Que você pode ser Maior do que A quantidade de compreensão Realmente de 10% No idioma Em 10% do tempo Você aumentou a intensidade Ou você viajou Para um país E você parou de usar O português para tudo E só começou a usar O inglês E tem muitos casos De pessoas que esqueceram A língua nativa dela Então se é possível Você esquecer A sua língua nativa Isso significa Que você está Em constante aquisição Da sua língua nativa Então por causa disso É a mesma coisa Para qualquer idioma A única coisa que falta É a quantidade de tempo Dedicado E de compreensão Nesse idioma Para conseguir falar Da mesma forma Que na sua língua nativa Então a última hipótese É a hipótese Do filtro afetivo Então você adquiriu A competência No idioma Porém Quando você vai para a reunião Você performa Abaixo da competência Porque você se sente estressado Porque você filtra A si mesmo Você filtra Como você entende Outras pessoas Então por causa disso Você performa Abaixo da sua competência Então qual que é A única função Do output Na minha opinião É baixar esse filtro Para que a sua performance Iguale Fique mais perto Da sua competência Então Então você tem certa Uma competência aqui Isso você adquire Com o input E a performance Você consegue aumentar Gradativamente Com o output Porque isso te dá Confiança Por isso que eu Até digo que O interação É uma das melhores formas De você realmente Conseguir Destravar O idioma Que você já sabe Ok Você não adquire o idioma Por falar Você destrava o idioma Por falar Por escrever Você destrava Porque você ganha Confiança Você ganha Motivação Você ganha Energia Assim O que acontece Em português Por exemplo Então tem gente Por exemplo Mesmo que ela seja Fluente no idioma Ela é muito tímida Mas por que ela é muito tímida? Porque ela filtra a si mesmo Então Ou ela pensa Nossa Eu não consigo falar A pessoa até sabe Do assunto Mas ela não fala Ela tem timidez Ela se filtra Então Até mesmo Você pode ver Uma pessoa tímida Que sabe falar português Mas parece que ela não fala tão bem Porque ela tem a timidez Então ela precisa destravar a timidez Então ela precisa destravar a timidez para conseguir falar Porque ela tem uma competência no idioma Mas a performance está baixa Porque ela não pratica a fala dessa forma É um pouco controverso Porque o Steve Crash fala que falar não é praticar Mas eu vejo que isso pode ser um... A grande crítica que outros especialistas fazem ao Steve Crash É que é simplista Apesar de ser verdade É um pouco simplista Só o input É difícil você achar que uma pessoa Que só usa input No meu caso por exemplo Eu posso dizer que eu usei 99% de input E 1% de output Mas isso por causa dos estágios que eu estou Com o tempo por exemplo Ah se eu for para os Estados Unidos Aí a quantidade de output vai aumentar Se eu começar a gravar muitos vídeos em inglês por exemplo Aí minha quantidade de output vai aumentar também Então eu vejo que Não adianta eu focar no output Para melhorar o meu inglês Na verdade o output vai ser o resultado do meu input Mas essa parte do affect filter faz sentido Porque quanto mais você fala Você vai se destravando cada vez mais E você vai se articulando cada vez mais Porque você vai diminuindo esse filtro E você vai se equivalendo a competência Ao conhecimento prévio que você já tem Então mesmo se você fazer em português Se você fala pouco Você percebe que você não fala tão bem em português Mesmo você já tendo português E é a mesma coisa com o inglês Ou com qualquer outro idioma Esse que é o valor do output Da produção no idioma Então tem a abordagem do Compre-reço do output Hypothesis Que é negociação de significado Tem a interactionist Hypothesis Que é a hipótese da interação Tem a nativist Hypothesis Que é o componente genético Ou seja A gente é inato A gramática já está na gente E a gente só assimila o idioma Quando entendemos Porque aquilo Meio que se conecta Com o nosso genoma Sei lá Alguma coisa assim Então tem várias hipóteses aí Que são discutidas No meio acadêmico A respeito desse assunto A teoria mais As cinco hipóteses Do Steve Krashen São as hipóteses E a teoria Não proeminente Mas tipo assim Mais influente no campo Então ele é o nome mais citado Ele é o maior nome No campo de aquisição De segunda linguagem Então essas são as teorias dele Logicamente tem teorias Que complementam A teoria do Steve Krashen Então você não simplesmente Descarta as outras teorias Você junta Você conecta Uma teoria com a outra Tem algumas teorias Que elas se combatem Ou seja Elas se contrariam Então ou uma teoria correta Ou a outra teoria que é Então a gente tem que ver Que na verdade Tem uma teoria mais forte Do que a outra E do Steve Krashen É a teoria mais forte De aquisição de linguagem De segunda linguagem Que nós temos hoje Teoria de aquisição De linguagem de Chomsky É a mais forte Que nós temos hoje E a teoria de segunda linguagem De Krashen É a teoria mais forte Que nós temos No meio científico hoje Então essas são As cinco teorias Vistas de Krashen Se você quiser saber Mais a respeito Da teoria Da prática De aquisição de idiomas Participe do nosso curso Online de aquisição de idiomas Pelo link Que está aqui Abaixo desse vídeo E a prática Eu estou querendo repartir De uma forma Que funcione Mais prático Para todas as pessoas Porque no curso Eu posso Tem tutoriais práticos De como fazer as coisas Mas Eu percebo que O que mais importa É ter o conhecimento teórico Para permitir a pessoa Ter o próprio método De aprender um idioma Que pode variar bastante Usando os mesmos princípios Você usa a mesma teoria E gera Diferentes métodos Com a mesma teoria Ok Então E nós temos Um grupo No Telegram Onde dá para discutir A prática Nossa O que faremos na prática Dá para discutir A teoria também Mas a prática também Então no curso Tem meio que uma mistura Da teoria e da prática E também no grupo Tem uma mistura Mas tem as experiências Pessoais dos estudantes Então Você consegue ver Tipo a experiência De alguém que viajou fora A experiência de várias pessoas Que estão aprendendo Outros idiomas Não só o inglês Nossa Aprendi francês assim Aprendi inglês assim Aprendi português assim Até tem gente Que está lá E fala português Como segundo idioma Então É assim Você vai vendo As experiências E vai vendo Que isso se encaixa Com a teoria Então Você vê que Isso é Totalmente verdadeiro Porque Você vê isso Na teoria Porque a teoria Na verdade Investiga A teoria científica Na verdade Investiga a prática E você vê que Isso encaixa E é aplicável Para todos os casos É difícil você ter uma exceção É lógico que pode ter Alguma exceção Que pode você pensar Nossa Por que essa pessoa Aprendeu dessa forma Mas alguma coisa assim Mas no geral 99% do tempo É sempre Previsível O resultado que você tem Ao você aplicar A teoria Ao você aplicar Tudo na prática Certo Aí você percebe Aí você percebe Que realmente É bem É sólido É bem consolidado Essa teoria De aquisição De linguagem Do Steve Crash Tem também As ressalvas Que nem eu falei Eu não uso Um método Onde é 100% input Eu diria Que é 99% input Eu uso um pouco De output também Então Porque eu percebo Essa diferença Do output Da interação Então Eu pego um pouco De outras teorias E outros pesquisadores Interação Veja o nosso curso Pelo link Que está aqui Abaixo desse vídeo Pelo curso Você conhece também Um grupo no Telegram Então Por esse vídeo é só E Aproveitando que eu tive Que fechar a janela Ali Eu já aproveito Essa deixa aqui Para ir embora Então Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço